Olha só que polenta bonita, sem pelotas. Oi pessoal do meu canal, eu me chamo Aline e a receita de hoje é como fazer polenta cremosa. É muito simples, a gente só vai precisar de 3 ingredientes. Mas antes, se inscreva nesse botão vermelho que está aí embaixo do vídeo. Isso vai me ajudar muito, vai ajudar o canal também a bater a primeira meta. Eu também tenho o Instagram do canal, é arroba oquevamoscomeraline. E o meu pessoal é Aline, sem a letra E, a letra D, Reis. Para essa receita a gente vai precisar de 3 coisas. No começo agora é tudo frio, eu estou usando essa panela, mas o fogo está desligado. Eu vou pôr um pouquinho de manteiga. Quanto mais manteiga, mais gostosa fica a nossa polenta. Vou pôr isso daqui inicialmente. A gente coloca um pouquinho de água, também fria. Mais ou menos isso daqui. E fubá mimoso. Assim. Ligamos a água. E a gente vai misturando. É uma boa academia. Mistura bem. Fica mexendo para não empelotar. Aqui é braço. Tá bem homogêneo. Tá bem homogêneo. Eu não vou mexer tanto agora, quando começar a esquentar eu volto a mexer. Quando eu começar a mexer eu não posso parar porque senão empelota. Já está esquentando, eu vou começar a mexer devagar. A manentrega me diz que está quente porque ela começou a derreter. A manentrega me diz que está quente porque ela começou a derreter. Olha só como está sem pelotas. Ela já está começando a endreçar um pouquinho. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Ah, a gente coloca sal também, vou pôr mais ou menos isso daqui, não coloquei tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.